As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Chutando Ou antes, ou agora, ou depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sócio Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sumir? E se eu me interessar por alguém? E se ela, de repente, me ganha Quando a gente gosta, é claro Que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está matura Onde está você agora? Onde está você agora? E se ela, de repente, me ama só 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 E se ela, de repente, me ama só